Alô galera do Token Fala Ramiro Hoje eu vou ensinar como você pode ativar o PlurWise no Vegas 17 Vou abrir o nosso Vegas aqui Está aqui o nosso Vegas, não tem o PlurWise ativado aqui O que eu vou fazer? Vou fechar aqui o Vegas, deixa eu abrir para vocês verem Vou fechar aqui Vou fechar aqui Vou abrir o local de arquivo do Vegas Abre o local de arquivo Está aqui Aqui tem os textos para poder copiar e colar Primeiro vamos criar uma pasta com esse nome Vou copiar aqui Vou criar uma pasta lá dentro da pasta do Vegas Criar uma nova pasta aqui Nova pasta Com o nome de Aplication extensão Está aí, está criado Descrito para renomear Já criei ele aqui Só bota o nome dele aqui para fechar de novo Pronto Aqui é a pasta E vou copiar o plugin para cá para poder ativá-lo Vamos lá no Local C Programas Procurar Procurar por A pasta do BrowWise Não sei se vai ser esse aqui É aqui ó Hedge Creator Essa é a pasta do BrowWise Ele meio que eu estou procurando aqui Esse aqui Dá um clique É a BrowWise Dá aqui Vai procurar arquivo aqui ó Esse arquivo aqui ó Copiar Dá para draw it e colocar aqui ó Para poder achar o arquivo aqui ó Colar Então já cabe em cima do Arquivo que nós precisamos copiar aqui Vamos selecionar em cima E clicar em copiar Copiar aqui ó Copiar Mixer aqui Mixer aqui Aqui também E na pasta do Vegas Aqui ó Aqui ó Aqui na pasta do Vegas Dá para que nós criamos lá E vou colar aqui dentro Continuar Pronto Dá para verificar aqui agora O Vegas O Vegas Tá aí Agora vamos abrir lá o O nosso Vegas 17 Aqui Tem opções Continuação de TUF Vamos procurar aqui Raw Eyes A chama aqui A chama aqui Então clica em cima Add Tá lá em cima E tá aqui ó Vamos botar alguns arquivos Para fazer um teste agora Aqui ó Aqui teste Copiar aqui E cola aqui Lá na porta novamente Copiar lá e cola Copia aqui e arrasta para cá e solta Pronto Agora vamos fazer o teste Agora vamos fazer o teste aqui Agora Vou dar um clique aqui Essa vídeo dá porque não salvou ainda O projeto Tem que salvar o projeto para dar certo Vamos aqui no projeto e salvar Vamos lá Dando o nome de Aí qualquer nome para não Para não Subscrever esse dedo aqui Dei uma acrescentada aqui só para não Para não fazer o teste aqui Bora Pronto Agora vamos clicar aqui novamente Para ver que vai dar certo agora Para ver Já processou aqui Vou dar um clique aqui em Aqui nesse botão laranja aqui Que tá escrito em galete Dá um clique nele Já processou aí Tá processado Dá um clique aqui em export Vegas Exportar E aguardar agora Pronto Já foi sincronizado aí Recomendo agora vocês ouvirem o áudio Para ver como é que tá Para vocês Hoje vou ensinar como você pode otimizar seu celular No caso Do seu próprio celular Android Do seu próprio celular Android Olá Android Olá Android Eu clico em cima E vai procurar E vai procurar E vai procurar Segurar Pronto Aí você pode salvar esse projeto aí de novo Terminou Pode botar como outro E vai procurar E cortar as partes que não prestam E tá aí Para vocês Para vocês Hoje você pode otimizar seu celular no... Pronto tá aí Pronto tá aí E isso é isso que eu ia trazer para vocês E vocês entenderem E tá aí O aplicativo aí Pode utilizar ele agora Pronto tá aí E isso era isso Para vocês mesmo É isso por vocês mesmo Compartilha Comente comente Deixe like Comente se você gostou Deixe like Tchau Valeu Fui